Quem te ajuda na qualificação para o mercado de trabalho, de acordo com as demandas do mercado, é o SENAC. O SENAC aqui em Pouso Alegre está com vagas abertas para diversos cursos gratuitos. Um deles que a gente está destacando aqui no terradomandu.com.br é a vaga para cuidador infantil. As vagas estão abertas, as inscrições são feitas diretamente no SENAC aqui de Pouso Alegre, na Vicente Simões, número 370, para fazer inscrição aí para se matricular tem que ser pessoas acima de 16 anos com ensino fundamental já completo e aí, de acordo com o SENAC, esse curso está sendo oferecido gratuitamente, exatamente porque o mercado de trabalho oferece diversas oportunidades como em escolas, eventos infantis, ambientes familiares e empresas. Então vá ao SENAC, faça sua inscrição para este curso. Tem vagas também lá para outros cursos gratuitos do programa de gratuidade, viu? Tem para assistente administrativo, tem para informática básica, tem ainda para libras, marketing pessoal para vendedores, programador de sistemas. Dê uma entrada aí na matéria no terradomandu.com.br e você vai ver mais detalhes, documentos necessários e vá direto ao SENAC também até as 9 horas da noite. O SENAC fica aberto ali na Vicente Simões 370 e faça a sua matricular.